O Shopping Iguatemi Florianópolis está preparado para receber você no dia dos namorados. O melhor mix de lojas e as melhores opções de presente e programação estão aqui. Shopping Iguatemi Florianópolis, tem tudo para você. Aqui na capital, funcionários do transporte público fizeram testes para a detecção, o diagnóstico da Covid-19. A retomada do serviço está prevista para a próxima quarta-feira, dia 17. Os funcionários das empresas de transporte respondem a um questionário. Recebem kits com máscara, álcool em gel e óculos de proteção. Depois, passam pela triagem molecular, um teste em grupo para identificar a presença do vírus da Covid-19. Ela tem a função de encontrar os assintomáticos na sociedade. Dessa forma, diminui os custos e otimiza os resultados. Cerca de 1.500 colaboradores vão passar pelo teste. Todos os resultados devem ficar prontos até o dia 16. Assim que o serviço voltar a funcionar, a saúde dos passageiros também será monitorada. Isso vai acontecer a partir de um check-in ao entrar no veículo. Mais de 6 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma disponível na internet. O usuário fará o check-in a partir de um QR Code. A plataforma foi desenvolvida por uma startup de Florianópolis e passou a ser uma aliada no enfrentamento da pandemia. Como não será aceito dinheiro no ônibus, o cobrador vai atuar como um fiscal. E o cumprimento às regras sanitárias também será monitorado pelas câmeras. A gente está fazendo todas as análises estatísticas para determinar quais lugares que podem surgir algum problema para nós ter veículos preparados para atender essa situação. A partir de segunda-feira, os terminais passam a vender cartões digitais, que também poderão ser solicitados por telefone e entregues na casa do usuário. As rotas e quais ônibus estarão disponíveis também poderão ser consultados na segunda. Mas o transporte público só será retomado na quarta e vai funcionar ainda em fase experimental. Se der tudo certo, o transporte continua. Agora, se os índices gerais, não por causa do transporte, mas por qualquer coisa acontecer em uma piora, uma tendência grande é o transporte ser afetado ou ser fechado primeiro que outras coisas.